Um vídeo pode impulsionar seu negócio. Estamos aqui para transformar sua ideia em conteúdo profissional. Acesse lucasandrelli.com e solicite um orçamento para a produção de vídeo profissional. Vídeo para sua marca, empresa ou negócio. Primeiro link da descrição. Nesse conteúdo você vai mergulhar na essência da força que Deus nos dá todos os dias. Prepare-se para ser inspirado, para descobrir o poder que reside dentro de você. Um poder que é uma dádiva divina. Quando você desperta a cada manhã, há uma energia especial que o envolve. Uma força invisível que está sempre ao seu lado, pronta para impulsioná-lo na direção dos seus sonhos mais profundos. É a mão amorosa de Deus, guiando seus passos, fortalecendo sua determinação e alimentando sua coragem. Então, eu te convido a fechar os olhos por um momento. Sinta essa presença divina ao seu redor, envolvendo-o com amor, proteção e infinitas possibilidades. Você é um filho de Deus, e dentro de você, habita um poder ilimitado, esperando para ser despertado. A força que Deus te dá todos os dias, não é apenas uma fonte de inspiração. É uma bússola que guia o seu caminho em meio às tempestades da vida. Quando os ventos sopram fortes e as adversidades tentam te derrubar, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está contigo, segurando sua mão e dando-lhe forças para enfrentar qualquer desafio. É nos momentos de dificuldade que você descobre a verdadeira extensão do seu poder interior. É quando você se sente fraco que Deus te fortalece. Quando você se sente perdido, que Deus te guia. Quando você se sente desanimado, que Deus te renova com esperança. Portanto, não tema as provações da vida, pois cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada de crescimento. Confie na força que Deus te dá todos os dias, e saiba que você é capaz de superar qualquer coisa que se coloque em seu caminho. Lembre-se sempre, você é um ser divino, dotado de talentos e habilidades únicas. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus, e dentro de você reside o poder para realizar seus sonhos mais ousados. Acredite em si mesmo, confie no plano divino e siga em frente com coragem e determinação. Que a força que Deus te dá todos os dias seja a luz que ilumina o seu caminho, a chama que aquece o seu coração e o impulso que te leva em direção à sua mais alta realização. Abra os olhos agora e veja o mundo com novos olhos, com a certeza de que você é amado, protegido e abençoado por Deus. Deixe essa força divina te guiar em cada passo da sua jornada e lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina. Que Deus te abençoe e te inspire a alcançar todo o seu potencial. Você é incrível, você é poderoso, você é amado. Eu sou o Nando Pinheiro, a voz da motivação. E se você acredita, digite Eu Acredito e siga-me aqui nessa plataforma. Porque minha motivação e missão de vida é motivar você. Compartilhe com pelo menos dois amigos. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora